Balanço Esportivo, oferecimento, limpadora de fossas Big Leste, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará, a limpadora do professor Ladislau. Você ligado no Balanço Esportivo, o assunto agora é o esporte ao futebol piauiense. Por falar em futebol piauiense, ontem a Federação de Futebol do Piauí entregou 200 cestas básicas que foram divididas em 20 kits para os clubes e associações que fazem parte da Federação de Futebol do Piauí. Confira aí a entrevista com o presidente Robert Brau Carcará. Pois é, tivemos essa ideia inicial aí, dessas cestas básicas aí para doar para os clubes, os oito clubes participantes do Campeonato Piauí Esportacional e o Tiradentes, que disputa a doida feminina, né? A gente está doando essas cestas para que eles possam doar para os seus atletas, para a comissão técnica, para as pessoas que ficaram aqui em Teresina, né? Devido a essa pandemia do coronavírus, né? Muitos atletas foram viajar, outros ficaram aqui. Então, a gente está fazendo essa ação e passando para os clubes para que eles possam entregar, para doar para os seus atletas, para as suas comissões técnicas. É um inicial e a gente espera que a gente possa estar ajudando e que a gente termine logo isso, que isso passe logo, que a gente volte logo, todo mundo, para que a gente possa trabalhar novamente e se abraçar todo mundo. Aí a doação que a Federação de Futebol do Piauí fez ontem, junto com a GAP, a Associação de Garantia ao Atleta Profissional, ajudando os atletas que estão em Teresina, os que não são de Teresina, mas que ficaram em Teresina esperando o retorno do Campeonato Piauí. E para falar em retorno de campeonato, no Ceará, uma das maiores competições também do futebol brasileiro, também vive nessa quarentena. E o repórter Kilmer, de Campos, traz todas as informações do futebol cearense. Amigos da TV Antena 10, aquele abraço com algumas novidades agora do futebol cearense, que também está parado por causa do coronavírus. Estamos aqui com a colinha de assuntos importantes em relação a Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Inicialmente, eu vou lembrar que o Campeonato Cearense parou antes do dia 19, ou seja, uma data importante para o Estado do Ceará, dia do Padroeiro de São José. Faltavam sete rodadas para o término da fase classificatória, depois teríamos as semifinais e a final do Campeonato Cearense. Faltavam sete rodadas. A preço de hoje, Ferroviário, Fortaleza, Ceará e Guaraní de Sobral seriam os classificados para as semifinais, sendo que o Ferroviário era o líder da fase classificatória. A semifinal seria disputada num jogo só, a final em dois jogos. E o atlete cearense, tirando aí os confederados, Ferroviário, Fortaleza e Ceará e Guaraní de Sobral, o atlete seria o dono da vaga na quarta divisão para o ano que vem, 2021. Em relação ao time do Fortaleza, o goleiro Rogério Senne trouxe a família para cá, está em um dos hotéis aqui na capital cearense, na Praia de Iracema, continua treinando. Foi a mesma instrução dada para os jogadores do Fortaleza que foram dispensados, férias antecipadas. Nesse meio termo, o meio atacante Tiago Orobó, do América de Natal, foi contratado. É o reforço do Fortaleza. E no feriado de Páscoa, com essa parada da pandemia, o Fortaleza resolveu liquidar camisas e material esportivo. O Fortaleza vendeu a preço de custo, com desconto que girou até em torno de 70%, e o Fortaleza lucrou na Páscoa R$ 250 mil com a venda de material esportivo. O Ceará Esporting Clube, do presidente Robinson de Castro, aliás, o Robinson de Castro pegou o coronavírus, ficou alguns dias no hospital, já está curado, já está bem, já está trabalhando novamente como presidente do Ceará Esporting Clube. O Ceará que quitou o mês de março, o Ceará está em dias. Aliás, os três clubes da capital estão em dia. O Ceará, o Fortaleza e o time do Ferroviário. O Ceará também deu férias coletivas aos seus jogadores, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. No Ferroviário Atlético Clube, o Ferrão ontem promoveu uma live com o presidente Nilton Filho. O presidente Nilton Filho, que pelo menos dos males o menor, foi agraciado com aquele bônus da CBF de R$ 200 mil. Até porque o Ferroviário, hoje, é clube da terceira divisão do Campeonato Nacional. E o Nilton Filho, ontem, foi fazer um balanço do Ferrão. O Ferrão que também está em dia, aguardando as finais do Campeonato Cearense. O Ferrão que é líder, está classificado para as semifinais. E a terceira divisão do Campeonato Nacional, que está navegando por aí. Tá certo? Meus amigos da TV Antena 10, da minha querida cidade de Teresina, são estes os detalhes ao vivo aqui de Fortaleza. Aquele abraço. Valeu, Kio. Muito obrigado pela tua participação, trazendo as informações dos clubes de Fortaleza. O Fortaleza, o Ceará e o Ferroviário. Como ele disse agora há pouco, no finalzinho, o Ferroviário recebeu uma cota de R$ 200 mil, por fazer parte da Série C do futebol brasileiro. Já o futebol piauiense, o Riva e o Altos, receberam uma cota de R$ 120 mil, que também utilizaram para pagar o salário dos jogadores. O mesmo aconteceu com o Tiradentes, no futebol feminino, que recebeu R$ 50 mil, e também pagou as jogadoras da equipe do Tigrão, que vão disputar, melhor dizendo, a Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Portanto, Beto, essas são as informações do esporte do futebol piauiense, dentro do nosso Balanço Esportivo. Balanço Esportivo. O oferecimento, limpadora de fossas Big Left, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará. A limpadora do professor Ladislau.